e aí pessoal vamos aí a nossa o nosso tutorial zinho aí para atualizar o playstation 3 tá bom vocês vão receber o e-mail né que é esse meio aqui com o tema do desse meio aqui vai ser atualização cfw 4.60 e aí aqui vai estar a explicação de como faz o como que fala como que faz a atualização vocês vão precisar ler isso tudo porque o vídeo esse vídeo ele já vai estar mostrando tá então o interessante é que é o seguinte lá no playstation 3 vocês têm que ó remover qualquer disco de jogo original que esteja lá no drive aquele disco que normalmente a gente usa de boot ou qualquer outro jogo que tiver em mídia física que é a mídia de disco vocês tiram de dentro do drive tá e beleza aí o que vocês vão fazer vocês vão baixar aqui ó clicar aqui nesse link para baixar a versão da cfw aí a hora que vocês clicarem aqui eu já tô até com o meu aberto aqui vocês vão vim aqui né no site do do mega upload que antes era o mega upload que agora é o mega e vai só dar um download ó lá tá vendo aguardar um momento aí que vocês vão ver que ele vai vai começar a fazer o download dessa dessa cfw aqui deixa eu ver aqui se ele vai começar aí eu não sei porque o meu o meu mega esses na hora que tava fazendo o teste aqui tava tava demorando a fazer o download vamos vamos ver se ele vai iniciar esse download aí bom deixa eu clicar novamente lá no link é vamos vamos clicar deixa eu sair daqui dessa essa parte bom você vai clicar aqui né a gente vai lá pro mega vamos aguardar aqui eu não sei porque pessoal mas durante o teste que eu tava fazendo tô fazendo aqui nesse vídeo esse o mega tá dando esse essa demora aí talvez para vocês sejam mais rápido aí bom aí vai abrir essa tela aqui vocês vão fazer o download para o computador de vocês ele vai começar a baixar né vocês vão aguardar ele vai começar a baixar lá já começou a baixar e beleza eu vou parar lógico porque eu já já fiz o download desse arquivo já tenho ele mas vocês vão ter que aguardar aí ó terminar todo esse processo de download aí tá vendo a 2% até terminar quando terminar o download e aí eles vai ele vai pedir para vocês salvar o arquivo onde vocês querem você escolhe uma pastinha aí no computador de vocês e salva esse arquivo ou normalmente ele vai deixar o arquivo já na área de trabalho baixado eu vou parar esse arquivo porque eu já tenho ele aqui então vamos fechar beleza tá baixou lá a cfw vocês vão clicar aqui para baixar o multi main ó clica aqui vai de novo lá pro mega eu posso falar o processo é o processo é o mesmo clica aqui ó e aguarda começar a fazer o download esse aí o multi main vai ser rapidinho porque é um arquivo pequeno aí vocês aguardem aí que ele vai começar a fazer o download da mesma forma que começou lá lá já começou aqui ó aí vocês aguardem ele vai fazer o download beleza quando ele fizer terminar de fazer o download normalmente ele pede para vocês salvar numa pasta eu já criei uma pasta aqui salvei meus arquivos caso você não criou a pasta de vocês normalmente vai estar aqui na área de trabalho de vocês esses dois arquivos aí baixado bom no meu caso como eu já já tenho eles aqui vai ficar assim ó são esses dois arquivos que vocês vão fazer o download quando terminar de baixar é exatamente esses dois arquivos aí o que você vai fazer clicar com o botão direito nesse arquivo aí e vai mandar extrair aqui e vai aguardar ele fazer a extração desse arquivo vamos lá vamos vamos aguardar aí pronto e vamos também extrair o multi main 4.60 extrair aqui beleza temos os dois arquivos extraído a pasta ps3 e o multi main 4.60 aí eu posso até se vocês quiser pode até excluir já esses aqui isso aqui pode excluir tá mas eu eu não vou excluir porque pode ser que eu precisa de preciso dele aqui no meu computador eu vou deixar o que vocês vão fazer agora depois que isto extraiu vocês vão pegar esse esse arquivo aqui e esse arquivo aqui vão copiar para o pendrive de vocês aí formatado em fet32 ou no próprio hd que vocês usam para rodar os jogos os hd externos se você tiver um hd externo vocês vão pegar e vão copiar dessa forma aqui ó só dá um copiar vamos copiar deixa eu diga aqui eu tenho um hd externo aqui ó digamos que eu fosse usar esse hd aqui eu tenho bastante arquivo aqui no caso de vocês se vocês tiver não tem pobrema arquivos o que o que o que importa é que esse hd esteja formatado em fet32 né que é o hd que vocês usam para jogo ou um pendrive que você estiver em casa formatado em fet32 também vocês copia só é copiar a pasta ps3 e colar a pasta tem que estar colada pessoal na raiz do pendrive ou do hd tá na hora que você abre aqui ó seu hd já tem que estar aqui já não é para por dentro de outra pasta não e o multiman né vamos lá no multiman deixa eu aqui na hora de trabalho na minha atualização e esse arquivo também aqui o multiman eu vou copiar colar e vou colar também para dentro do meu hd ou do meu pendrive lá onde eu vou pôr no ps3 e vou colar pronto beleza você vê que os arquivos tá solto aqui ó tanto o ps3 a pastinha ps3 quanto o multiman tá solto aqui agora é só eu ir lá no ps3 e conectar o hd ou pendrive no na entrada usb do lado direito do ps3 você estando de frente para o ps3 na usb do lado direito tá a gente vai fazer isso daqui a pouco também vou mostrar o vídeo antes eu quero deixa eu dar um detalhe aqui quem quem não tiver um pendrive aí já formatado em fet32 né como que a gente sabe se o pendrive está formatado em fet32 vocês vão vir aqui ó em meu computador vai mostrar o seu pendrive aqui um exemplo digamos que isso aqui fosse meu pendrive certo no caso é um hd que eu tenho mas digamos que fosse um pendrive como que eu sei que esse pendrive está formatado em fet32 eu clicaria com o botão direito e anipropriedade aqui ó ele ia mostrar o sistema de arquivos ntfs no caso esse hd aí se eu colocar no ps3 ele não vai funcionar porque o ps3 só só ele só reconhece é no formato fet32 então se seu se seu se o seu a pendrive aí que você vai usar lá para fazer atualização não tiver em fet32 aqui tiver desse jeito vocês vão ter que formatar e aí você faz backup do arquivo de vocês no computador né porque quando formata logicamente perde tudo vocês tiram o arquivo coloca no computador e vão fazer e vai fazer o processo da formatação com fet32 pra falar pra você se você tiver dúvida no como que faz essa essa formatação lá no e-mail que eu te mandei tem aqui ó caso você não tenha um hd externo ou de jogos ou pendrive não está formatado em fet32 tiver dúvida como formatar vocês vão clicar aqui ó no e-mail que eu mandei de vocês e vai ter um vídeo meu aqui no youtube olá vai ter um vídeo meu aqui ó no youtube esse vídeo ele vai ensinar vocês formatar em fet32 32 e aqui na descrição aqui na descrição aqui na descrição aqui é porque eu como eu sou autor do vídeo ele abre isso aqui aqui na descrição tem um link para download do programa que vocês vão usar para formatar o fete tentou o pendrive em fet32 tá então se você não tiver um pendrive em fet32 pega o pendrive de vocês vejam lá se ele está em fet32 se ele não tiver siga a dica desse vídeo aqui beleza depois que formata em fet32 cópia os arquivos como eu mostrei para vocês aí a pasta ps3 para dentro do a raiz do pendrive e o arquivinho do multiman para dentro da raiz do pendrive agora se você já tem aquele hd cheio de jogo lá que você normalmente usa para rodar os jogos de ps3 aí só é pegar e colocar a pasta ps3 lá é dentro do da raiz do pendrive não põe dentro de outra pasta não põe dentro da pasta de games não é dentro da raiz do pd se agradeceu lá pega a pasta ps3 coloca lá e pega o arquivo do multiman e coloca lá e vamos lá e vai lá na usb do lado direito conecta no seu ps3 e faça o processo que nós vamos fazer agora tá vamos lá fazer é o processo agora juntos lá no ps3 beleza então vamos lá bom pessoal depois que a gente copiar os arquivos é por pendrive vocês vão conectar o pendrive aí na usb do lado direito né aquela usb lá do lado direito aí tô sentando de frente por ps3 e vocês vão aqui ó em atualização do sistema atualização do sistema clica nele fiz e atualizar por mídia de armazenamento e confirma olha lá ele vai encontrar aí o arquivinho né 4.60 e aí vocês só dá um confirma e aí aguarda agora vai demorar um pouco esse processo demora um pouquinho ele vai fazer todo esse processo vai reiniciar o videogame vai voltar e vai terminar atualização e vai reiniciar de novo então eu vou dar uma pausa aí né pra não ficar muito longo vídeo a gente volta continuando daqui a pouco bom pessoal aí ó estamos voltando aqui né vocês vêem aí ó o o ps3 está reiniciando né depois que ele atualizou ele ele tá reiniciando peraí deixa eu pegar aqui o controle pronto aí agora a gente vai atualizar o multiman vamos lá no multiman nessa coluna aqui onde fica a coluna de jogos né a gente vai aqui no stale stall pack files e aí a gente dá um x aí confirma aí vai ser rápido processo né porque o multiman para atualizar é rapidinho vamos lá tá atualizando pronto atualizado depois que atualizar o multiman pessoal ele aí vocês vão aqui no multiman vai tá o simbolozinho do multiman vocês dá um x aí confirma né a gente entrar no multiman e fazer a finalização desse processo aí coloca sim são três vezes sim confirma as três vezes sim ele vai aplicar o tema olha nesse momento ele mudou o tema ele coloca um tema meio padrão do multiman só que eu não gosto desse tema eu vou apertar aqui o bolinha e vou procurar aqui por temas quem quiser fazer isso aí faz quem não quiser deixa do jeito que tá eu gosto de usar um outro tema então eu vou aqui em temas perto x e eu gosto de escolher esse 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 tema aqui ó esse é o tema que eu sempre uso então eu aplico esse tema ele vai aplicar o tema aí aí ó voltando aqui eu vou procuro por jogos aqui mesmo e aperto x pronto tá atualizado aí o multiman e atualizado o playstation 3 agora é só partir para diversão falou pessoal até a próxima aí e 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 aí